A Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para debater o projeto de lei em tramitação no Congresso que pretende punir crimes de abuso de autoridade. A audiência foi convocada pelo vereador Renato Pupo e teve a participação de diversas autoridades, como juízes, promotores, delegados e advogados. É um assunto que está na ordem do dia. É uma questão de independência ou de submissão das instituições. A grande questão que está por detrás da lei de abuso de autoridade é se esta nova lei é, de fato, uma lei que veio para corrigir uma legislação antiga e, portanto, atualizar a lei e, assim, fazer uma prestação de serviço público adequada ou se esta lei veio para submeter à Operação Lava Jato os juízes, os promotores, os delegados, os procuradores, submetê-los aos interesses deste grande crime organizado que, neste instante, está aí eclodindo, explodindo em todo momento, nas nossas casas, nas nossas mãos, via celulares e está todo mundo acompanhando. Um dos mais críticos à proposta foi o procurador da República, Álvaro Stipe, que veio de São Paulo especialmente para esta audiência. Eu procurei várias palavras para definir a lei, mas eu acho que a mais educada seria a excrescência. Pelo fato dela vir num momento totalmente inoportuno. Para o vereador Renato Pupo, o debate é válido e precisa ser feito antes de o projeto virar lei. A gente quer despertar nas pessoas o hábito de discutir projetos em tramitação. Isso deve ser feito a nível federal, estadual, municipal. Então, nós temos tramitando no Congresso Nacional este projeto de lei que trata do abuso da autoridade, que já passou pelo Senado Federal, dentro do nosso sistema bicameral. Ele vai agora para a Câmara dos Deputados. E eu acho importante que nós possamos acompanhar e debater esse projeto.